Quando eu estiver longe de ti Ouça essa canção querida Que eu cantarei só pra você É um pedacinho de minha vida O rádio está tocando essa melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordará Daqueles doces momentos terá saudade e muita solidão Pedaço de minha vida Passando o meu padecer Serei sempre seu amor querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerá Porque minha voz pra sempre ouvirá Tem amor que é um mistério na vida da gente Mistério é sempre mistério que só quem ama sente Tem maldade e covardia que nada explica Quando acaba a paixão o amor não fica Um grande amor Nasce de um olhar E uma desmachuca e faz chorar E quando se pede um bem querer Coração padece O amor O amor Vai chorar Vai chorar Vai sofrer Vai sofrer Vai sofrer O adeus O adeus É tiro no peito que não tem jeito de defender Vender Oh, madame Oh, madame Oh, Mato Grosso Cheio Cheio